Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo de Templo dos Selos, onde eu vou ganhar todas ou quase todas com o meu bárbaro, certo? Então vamos lá, espero que vocês acompanhem o vídeo, foram muitas vitórias, o Templo dos Selos é bom porque ele dá muita pontuação de arena, certo? Vocês vão ver aí, vai ter confrontos aí, batalhas que eu vou ter ganhado quase 300, vai ser top. Então lá eu não gravei com a webcam, mas fiquem aí com o vídeo e as lutas, beleza? E no final eu volto com vocês para dar as considerações finais do vídeo, beleza? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto